E olha, moradores do conjunto Gesualdo Garcia e também Jardim Indusville na região leste aqui de Londrina reclamam das condições de acesso ao conjunto Lindóia. O caminho para a ponte que une os bairros não tem calçamento e o mato está muito alto. Além disso, o mau cheiro daquele córrego Coati tem incomodado a todos. Quem mora no conjunto Gesualdo Garcia na zona leste de Londrina enfrenta muitas dificuldades. Desde uma rua sem calçada, mato alto, caminho de difícil acesso, sem falar no mau cheiro diário, que dificulta a vida de todos. Revoltados e cobrando providências por parte do município, um grupo de pessoas nos mostrou como vivem no bairro. Para começar, andar pela rua Antônio Marques tem que ter muito cuidado, pois existe o risco de acontecer um atropelamento devido, é claro, à falta de calçadas. Para mim, passar sozinho aqui não tem condições. Tem que ser eu com um porrete na mão, que eu já caí aí. Outro problema sério que os moradores enfrentam é a passagem que liga o Gesualdo Garcia com o conjunto Lindóia e o Jardim Indusville. A creche e o colégio estadual, supermercados, farmácias e outros comércios ficam do outro lado do vale. Neste caso, as pessoas são obrigadas a passar por um carreador, ou seja, uma passagem improvisada, onde tem uma pequena ponte, a famosa pinguela, instalada há anos sobre o Corre Coati. O caminho é complicado e idosos e crianças já sofreram quedas, pois além de ínglime, tem os buracos e o mato alto. Eu já caí e tomo também, já faz tempo, mas já caí. Escorreguei e caí também, né? O mato alto tomou conta do caminho improvisado e os estudantes da rede estadual passam por ali durante as noites. Eles utilizam lanternas nos celulares, pois a escuridão é um outro problema sério enfrentado por eles. É muito difícil passar por este caminho. Os moradores esperam que a prefeitura, de forma emergencial, dê uma solução, como por exemplo a construção de uma calçada, melhorar essa passagem para quem sai do Lindóia, sentido Jesualdo Garcia ou vice-versa, porque a dificuldade é grande, principalmente em dias de chuva. Tudo que a gente vai fazer é aqui para cima. Como que a gente vai passar em um lugar desse? A noite, uma escuridão. Tem adolescente que estuda aqui no Carlos de Almeida, que é desse lado de cá, que passa a noite aqui, com o celular ligado, porque não tem como passar. Célia contou ainda que o Corre Coati é poluído. Constantemente, substâncias desconhecidas são descartadas nas águas. Em um vídeo feito por um morador, dá para ver a cor azulada e o cheiro forte, segundo Célia, é insuportável. Na hora da janta mesmo, sete horas da noite, é complicado, porque é todos os dias, é mau cheiro, de uma maneira, mosca, nós não aguentamos mais mosca. Eu não sei de onde que vem, vem pelo rio. É um córrego aqui, que vem água de longe, vem empresas que passam, acho que devem derrubar alguma coisa e soltar, e joga para nós aqui. E agora, vamos lá.